Não, o celularzinho não tava ainda. Agora foi. Fica aí menino, é menino de papai, hein? Olivinho! Fica aí menino, é menino de papai. Fica aí menino de papai. Fica aí menino, é menino de papai. Fica aí menino, é menino de papai. Fica aí menino, é menino de papai. Obrigado.